Olá, bom dia pra você. São 10 horas em Manaus. O Boletim Tempo Manhã desta quarta-feira começa agora. E durante uma briga de casal, uma mulher desarmou o marido e matou a tiros. O crime foi no Nova Vitória, Zona Leste. O repórter Bruno Fonseca tem os detalhes. Bruno. Pois é, Rogério Pereira da Silva, de 23 anos, foi assassinado a tiros por volta das 8h40 da noite desta terça-feira, aqui na Rua Turquesa, no Nova Conquista, na Zona Leste de Manaus. De acordo com a polícia, a principal suspeita é Priscila Almeida, de 19 anos, que seria a esposa da vítima. O crime foi durante uma briga do casal. Segundo relatos, o homem estava armado com uma pistola PT-380. Na discussão, a mulher conseguiu tirar a arma de Rogério e efetuou dois disparos contra a cabeça do marido, que morreu na hora, ao lado de uma cama em um cômodo da casa. A vítima já tinha passagem pela polícia por roubo e a suspeita está foragida. Existe uma outra versão que foi levantada aqui no local do crime. A informação foi repassada por familiares para a polícia. Segundo a versão, dois homens em uma moto chegaram na frente da casa. Um deles invadiu e efetuou os disparos. A especializada em homicídios e sequestros investiga o caso. Policiais militares de Itapauá prenderam, nesta terça-feira, Salim Soares Mesquita. Ele é acusado de ter mandado incendiar uma viatura da PM em fevereiro deste ano. Para a polícia, Salim confessou o crime. Ele mandou um usuário de drogas incendiar a viatura para não ser preso pelo crime de tráfico de drogas. A prisão atende a um pedido preventivo do juiz de Itapauá. Vamos falar de política. O governador interino Davi Almeida anunciou que não deve apoiar nenhum dos candidatos nesse segundo turno. Foram pelo menos 40 minutos de coletiva. Entre os assuntos estava o segundo turno das eleições suplementares de 2017. O governador do estado, Davi Almeida, disse que não vai apoiar nenhum dos dois candidatos. Eu falei lá atrás que não apoiaria nem criador nem criatura. Vocês lembram disso? Como é que eu venho aqui hoje dizer que eu vou apoiar um dos dois? Eu não sou mentiroso com esses mentirosos que estão aí. O governador falou também sobre a saída dele do atual partido, o PSD. Eu tive o direito de sair candidato a governador e o que eu ouço é que se eu fosse candidato eu teria muitas chances. Eu teria chances. O meu partido me tira e me cerceia o direito de disputar e eu vou ficar lá novamente. Para quem sabe ano que vem querer ser candidato a um outro cargo e se eu vou ter a condição de ser ou não, não tenho certeza. Os planos de governo para a saúde no interior do Amazonas também foram citados durante a coletiva. E muitos eleitores deixaram de ir às urnas no primeiro turno, não é? Mas quem deixou de votar é bom ficar atento. Ficar em débito com a justiça eleitoral pode ser um mau negócio. Para a emissão de passaporte, mas também para exercer um cargo público, uma função pública, ele precisa dessa quitação. Para participar de um vestibular, tudo isso é necessário para uma inscrição numa faculdade da quitação eleitoral. E o número de pessoas nessa situação é grande, viu? Mais de 500 mil eleitores deixaram de votar no primeiro turno. Diferente das outras eleições, essas pessoas vão ter um prazo de 30 dias para justificar a ausência. Se isso não acontecer, a saída para ficar quita com a justiça eleitoral será o pagamento de uma multa. O valor é de R$ 3,51. Procura o cartório a qual ele está vinculado, onde será expedida a guia. Ele poderá pagar nas casas latéricas, qualquer estabelecimento bancário ou ainda nos correios. Vale lembrar que o prazo, para quem for justificar, começa a valer a partir da eleição. E um detalhe, quem não votou no primeiro turno pode ir às urnas normalmente no próximo dia 27. E agora vamos de esporte. O Hulk da Amazônia está na Copa Brasil de Futsal Feminino. Elas já começaram os treinos. A repórter Marquilze Pereira acompanhou, confira na reportagem. Mira na cesta de basquete e lá vai. Pontaria não é lá muito o forte do preparador físico e agora técnico. Mas o basquete é só uma brincadeira mesmo. O negócio aqui é outro e disso ele é bom. Num clima leve, sem muita cobrança, um bate-bola, um sorriso aqui, outro ali, elas treinam futsal. Eu perguntei para a Monalisa se tinha muita diferença. E o que ela respondeu? Como eu e as meninas viemos do futsal, então a gente consegue conciliar as duas coisas. O Hulk da Amazônia está na Copa do Brasil de Futsal Feminino. As meninas já se classificaram para as semifinais e na quinta-feira começam a brigar por uma vaga na final. A Monalisa diz que o time tem muita chance de vencer. A gente está trabalhando forte para isso e a gente vai entrar para brigar por essa final aí e vai ser um bom jogo. É o que o técnico também diz. Ele sentiu um pouco a saída das outras jogadoras. Mas já está tudo certo. A gente está trabalhando justamente para isso, para tentar chegar a essa final e buscar um título, pelo menos, para salvar a temporada. Algumas meninas estão emprestadas para o Corinthians, outras foram para a Seleção Brasileira e tem aquelas que encerraram o contrato mesmo. Bom, mas agora a bola é outra na quadra e o desafio mais novo do que nunca. Quinta-feira tem Iranduba e Unifor de Fortaleza na Arena Amadeu Teixeira. Boa sorte para as meninas, né? E olha, quem foi ao largo de São Sebastião nessa terça-feira pôde conferir o ritmo dos beiradões do Amazonas. A orquestra do Amazonas relembrou os anos 80 com uma homenagem à Teixeira de Manaus. De uma mistura de cúmbia e merengue do Peru e da Colômbia surge o famoso beiradão aqui do Amazonas. Música ouvida nas ribanceiras, as partes altas das margens dos rios. Difícil mesmo é conseguir ficar parado. A música é muito contagiante. Eles são valores da terra, a gente tem que valorizar. E aqui, entre outros instrumentos, o saxofone dita o ritmo. É uma homenagem ao mestre do saxofone Teixeira de Manaus, um ícone da música amazonense que embalava as festas na capital e no interior do estado. A apresentação da orquestra de beiradão do Amazonas faz parte do projeto Sesc Amazônia das Artes. Nesta turnê, que começou em maio e termina em setembro, os 12 músicos já percorreram diversas cidades do norte e nordeste do Brasil, levando o que o Amazonas tem de melhor, ao comando do compositor, arranjador, instrumentista e maestro Enio Prieto. E a gente pode fazer um intercâmbio entre culturas desses outros estados. Então, hoje, o show é na nossa casa, aqui no Amazonas. E a gente está muito feliz de poder levar também essa música para outros estados do Brasil. Nesta quarta-feira, às sete da noite, quem se apresenta no Largo São Sebastião é a Orquestra de Tocantins. A entrada é gratuita. São 10 horas e 9 minutos em Manaus. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações daqui a pouco, às 10h50, no programa Agora. Até amanhã. Música